Não bate nele, não bate nele sete Não há pra bater nele Não bate nele agora Não bate nele letra Bateu Toma bate lá Agora desvia Oooooooooooooo PULOO minha Ele morreu pra saca, velho Ele morreu pra saca, velho Cara, como é que ele tá na calçada? Ele morreu pra saca, velho Faz a atuação aí do Lúdulo É, morreu pra saca Tá bom, tá bom Cá banca, porra! Caralho Essas vaginas aqui é pra ignorar? Ai, tomei doente aqui, velho Calma aí, tem que fugir agora Ai, 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 ai Onde eu posso ficar safe, velho? É, eu tô sem vida, tô sem HP, velho Onde eu fico safe? Quando que o SIC sai? Tô tentando acabar Acabar Mas eu tô aí com... Tô, Matheus Tô, Matheus Tô, Matheus Tô, Matheus Tô, Matheus Tragou minha festa, eu ganhei porque eu tenho Tragou minha festa Minha gilda, minha gilda Não, meu, minha festa caiu, velho Eu não posso tirar o xadu play, eu sou muito burro, velho Ah, bora, vem aqui Ah, não, aqui, aqui Tragou o quê? Nossa, a gente não tem paladina, a gente não tem nada A gente tem um necromancer aqui A gente está perdendo a gente e a gente está perdendo a gente. A pior fase do dar uma agora. Por que a outra vez foi tão rápido, Gustavo? Porque esse cara era um bom. Por que deu errado para você ver? Por que tanta gente fez isso? É porque a gente deu o counter. É porque a gente deu o counter. É porque a gente, assim, era tão alto que a gente deu o counter. Mas aquela hora que ele disse para não me interromper, o que seria certo? É não bater nele? Ele não ia fazer a fase de... A fase inteira ou só a primeira? Primeira. Primeira. Depois ele ia fazer. Depende. Ou... Depende. 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 Ele tá há quanto tempo, vocês sabem quanto tempo que ele tá com esse filho de sistema de sal, velho? É uma bela quantidade, velho. Olha quanto demora. Ele demora muito pra marcar. Coida, 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 coida. Mano, tem tanta gente nesse fungo, velho. O boss tem 2 milhões de HP. Meu Deus. Caralho, a menina falou comigo aí, velho. O Matheus, eu preciso do range, dá pro Matheus, velho. Você é mesmo? É. Veja que ele dá. Veja que ele dá me ter batido. Meu Deus. Meu Deus. Vai. Vai. Vai ter focado aqui. Olha esse dedo aqui. Oh, shit. O que é isso? Ué, acabou. Wow. Decoi. A gente pintou aqui. Decoi, decoi, decoi no meio, decoi no meio. Um abraço! Está bom? Já estou ficando! Ele está perichando. Como está tudo? Mas não, o TG está meio escando o seguinte E aí Eu não sei o que é o que é que você faz, eu estou indo gravar o cartão de sua câmera lá É, eu estou muito melhorado, eu não sei Um que eu agueiro? Tchau, tchau, tchau. Que coisa que ele é exibido, né? Tá fazendo o peixe! Filha agora! Cara, é... É, é bem aqui! Vem raquear aqui! Vai me raquear aqui! Vai, tá a counting user! Vai em cima? So he changed his mind Ih! Unicorn's Creek! Não é isso que ele tá... É... Tô dando um prazer Aterroteixo! Aterroteixo! Tão muito cagre aqui Tipo, ele cai aqui Cair no caio Aí, se a gente cai aqui Caiu aí Caramba! Ele é mai que há ele E aí Desculpa, larga da Nexus, aí quando tu vai alugar tu é outra com outro personagem Aí dá nem a mão Ah velho, dura por meio sete aí Oito horas Arredondando assim...